Fala meu povo, estamos de volta, eu quero desde já agradecer a sua audiência, você que está me assistindo pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Vamos de informação, a Polícia Civil de Manacapuru apreendeu mais de 10 quilos de drogas que estavam em uma embarcação que tinha como destino o município de Tefé. Quem conta essa história é o Marcelo Bezerra, o lobo da informação. Coloca ele na tela. Isso mesmo, nós estamos aqui em frente da Delegacia Regional de Manacapuru, onde a Polícia Civil, no comando do delegado Rodrigo Torres, conseguiu apreender mais de 13 quilos de maconha do tipo skunk. Eles estavam fazendo um patrulhamento de rotina aqui em frente do CAES, do município. Mas quem tem mais detalhes é o delegado Rodrigo Torres, que vai falar pra gente como é que a polícia chegou até essa droga, conseguiu apreender todo esse material, delegado. Na verdade, iniciamos já o ano de 2020, dando continuidade às ações fluviais da Polícia Civil aqui no município de Manacapuru. Hoje, realizamos mais algumas abordagens fluviais de algumas embarcações que vinham descendo o rio Solimões. E na ocasião, abordamos uma lancha que vinha do município de Tefé, com destino a Manaus. E na abordagem, na revista, em uma das malas, foram encontrados 13 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 14 quilos ao total. Um prejuízo de mais de R$ 50 mil para o tráfico. As ações vão continuar, vamos intensificar esse tipo de ação aqui no município, contando sempre com o apoio de outros órgãos e outros departamentos da Polícia Civil, também, que sempre nos apoiou. E vamos dar continuidade nessas abordagens. Não conseguimos identificar o destinatário e nem quem deixou ainda na embarcação. Mas vamos realizar diligências visando conseguir identificar e indiciar essas pessoas. Já vamos solicitar do Poder Judiciário a incineração da droga, a autorização para a incineração. E aí, acompanhado do promotor de justiça e da autoridade sanitária do município, vamos realizar a incineração das drogas apreendidas aqui no município. Lembrando que a Polícia Civil continua os trabalhos e é importante a população fazer a denúncia, né, delegado? Sem dúvida, né, Marcelo. Como nós já falamos aí há algum tempo, a população tem contribuído muito com a Polícia Civil. Nós agradecemos esse apoio e pedimos aí que, nesse ano de 2020, a população continue realizando a denúncia, informando aí os crimes que acontecem, para que a gente possa investigar e conseguir elucidar e colocar atrás das grades aí quem comete crimes aqui no município de Manacapuru. Obrigado, delegado. Então é isso. A droga foi trazida aqui para a delegacia, né, vai passar por todos os procedimentos. E você já pode ligar para o disco de denúncia daqui da delegacia, que com certeza a Polícia Civil, todos os dias, já está atuando aqui no município de Manacapuru. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra, o lobo da informação. Parabéns aí para a nossa querida polícia de Manacapuru. A Polícia Civil é menos 50 mil reais circulando no mundo das drogas. Significativa essa apreensão. Agora vem para cá, Leote, porque ainda tenho mais informação para você que está em casa. Um homem foi executado a tiros na zona leste da capital. E a repórter Bárbara Mitoso tem as informações na tela. Tô na mira. O crime aconteceu aqui na rua Curica, no bairro São José, zona leste da capital. No local, a gente ainda consegue ver vestígios de sangue. Esse sangue pertence à vítima Fábio William de Santos, de 42 anos. Foram moradores aqui que passaram por volta das 5 horas da manhã para ir trabalhar e viram o Fábio jogado no chão. Eles então acionaram a polícia, os policiais vieram e também acionaram o Instituto Médico Legal e a perícia que constatou que Fábio foi executado com três tiros. Não se sabe até o momento a motivação do crime. Mas, segundo testemunhas, Fábio teria problemas com drogas. Ele seria usuário de drogas e também seria uma espécie de andarilho. Ele não teria uma residência fixa. A delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem vai investigar o caso para saber a real motivação desse crime e também tentar identificar os autores. Volto com você ao estúdio. Muito obrigado, nossa querida Babi, encerrando o programa desta sexta-feira. Quero agradecer a cada um de vocês que me acompanhou na segunda, na terça, na quarta, na quinta e hoje, sexta-feira. Muito obrigado pela sua audiência e, claro, a sua confiança nas nossas matérias, nas nossas informações que, claro, a gente faz com muito carinho para cada um de vocês que está aí do outro lado. Você que está aí do outro lado, tá certo? Quero agradecer aqui a cada um. E olha só, se quiser, é só se quiser, tá certo? Anote aí os nossos números. Ó, vou mostrar o WhatsApp aí. Coloca aí na tela, Marcão, por favor, o WhatsApp do Namira. Para quem quiser passar denúncia, quiser colocar foto, qualquer informação, é o 993276649. E esses de baixo são os números para você ligar ao vivo. Agora só segunda-feira, meu povo!